Essa questão nem sempre eu tenho tempo para resolver, muita gente pede para nós resolvermos questões, aí pediram para a gente resolver, eu achei interessante, então vale a pena você ir até o final dessa questão, tenho certeza que o seu entendimento vai melhorar, é importante quando você estiver resolvendo as questões do nosso canal, você dá uma pausa, tentar resolver primeiro, depois também você pode ter as anotações, um caderno de anotações nas nossas questões, eu tenho certeza que você registrando e pensando, analisando, você vai estar aprendendo muito mais. Em uma escola, o número de alunos do período vespertino e noturno são respectivamente 3 quartos e 2 quintos do número de alunos do período matutino. Então, nós vamos estar representando isso através de equação, vamos ver como é que vai ficar. Então, a princípio, nós montamos a equação nesse dizer aqui, se o período vespertino, nós chamamos V de período vespertino, tem 70 alunos a mais que o período noturno, então vespertino é igual a 70 mais noturno. E aqui no começo diz assim, em uma escola, o número de alunos do período vespertino e noturno são respectivamente 3 quartos e 2 quintos do período matutino. Então, nós montamos a equação assim, perceba que V é 70 mais N e V é a mesma coisa que 3 quartos de N. Então, nós podemos igualar essa parte aqui, nós podemos dizer que é igual a essa outra de baixo, 70, acompanha comigo, mais N, vou poder montar uma equação assim, é igual a 3 quartos, vou colocar aqui 3 quartos de N. Nós podemos muito bem montar essa equaçãozinha aí. Pronto. Como N, aqui está dizendo que N é 2 quintos de N, no lugar desse N aqui, 70 eu vou repetir, no lugar do N, eu vou colocar 2 quintos de N. Como aqui nós temos o 5, em vez de nós tirarmos o MMC, eu vou multiplicar toda a equação por 20. Por quê? Porque 20. Porque quando eu multiplico tudo por 20, vai sumir a parte de baixo. Eu estou colocando 20 porque tem que ser um número que é divisível por 5 e é divisível por 4. Esse mesmo número eu tenho que conseguir dividir ele por 5 e por 4 para desaparecer a parte de baixo. Poderia ser por 40, por 60, desde que fosse dividido por 5 e por 4. Estou multiplicando por 20 porque ele é o menor número que é divisível por 5 e por 4. Avançando mais um pouquinho aqui, eu vou fazer de cabeça. Vamos fazer aqui na 20 vezes 70, 1.400. Acompanha comigo aqui para você entender de onde saiu o 8M. 20 vezes 2, 40, dividido por 5, dá 8. 20 vezes 3, 60, dividido por 4, dá 15. Certo? Então, nós multiplicamos todas as partezinhas por 20. Agora, esse 8M aqui, nós vamos trazer para o outro lado. Então, nós temos 1.400, 15 e 8M. Quanto que dá 15, né? Você tem 15 menos 8, vai dar um total de 7M, tá, galera? Aí, o que acontece? Esse 7 aqui, ele está multiplicando, tá? Está multiplicando. Então, nós vamos passar ele dividindo. Olha, ele está multiplicando do lado da direita, né? Se está na igualdade, nós vamos passar ele para o outro lado dividindo. 14 dividido por 7, dá 2. Então, aqui vai ficar 200, tá? 200 é igual, né? Aí, ele perguntou que o número de alunos do período matutino ficou 200. Tá? Uma questão muito legal. E agora, nós vamos fazer outra questão aqui legal, tá? Que é a questão número 2. Deixe o seu like aí, né? Faz um comentário. Questão número 2. Para a composição do trabalho manual com crianças, uma professora vai dividir totalmente 5,6 metros de fita vermelha e 6,4 metros de fita azul em pedaços de comprimento igual, sendo esse comprimento o maior possível. Se cada trabalho utilizar um pedaço de fita vermelha e um pedaço de fita azul, o número máximo de trabalhos que pode ser feito é igual a quanto, né? Então, primeiro, nós vamos ter que encontrar, né? O maior número que divide 6,4 e 5,6. Vem uma dica aqui, nós podemos transformar isso em centímetros. Fica melhor de a gente trabalhar. Pronto. A dica matadora aqui, né? Cada metro é 100 centímetros, aí tu multiplica, né? 5,6 vezes 100, aqui é de 60. 6,4 vezes 100 vai dar 640 centímetros, tá? Aí, nós vamos trabalhar com esses valores aí, porque vai ficar mais fácil de nós realizarmos o MDC. Então, esse tipo de questão cai muito em concurso, tá? Concurso público, que é para você achar o MDC. Para não demorar muito, nós fizemos aqui, ó. Dividimos essa linha por 2, né? Deu 280 e 320, cada valorzinho. Eu vou colocar um asterisco, porque para achar o MDC, a gente coloca um asterisco em cima, naquele número que está à direita aqui desse traço vertical, que dividiu os dois. Por exemplo, 280 e o 320, ambos dá para dividir por esse 2 aqui, que o resultado é 140 e 160. Então, eu coloco o asterisco aqui em cima. O 140 e o 160, ó, dividir 140 por 2 deu 70. 160 por 2 deu 80. Esse aqui também dividiu os dois. Esse 2 aqui também dividiu os dois. Dividiu os 70 e 80. Agora, esse 2 eu não vou colocar asterisco, porque ele só dividiu o 40. O resultado aqui deu 20 e 35 eu repeti. Esse 2 aqui só dividiu 20, né? Então, deu 10. Esse 2 aqui só dividiu 10, que deu 5. Esse 5 aqui dividiu 35, que deu 7. 5 por 5 deu 1. E agora eu coloquei o 7. Esse 5 aqui também dividiu os dois valores da linha. Então, quem é o MM? Esses 4 aqui multiplicado, 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, dá um total de 16. Então, eu tenho 16, né? E aqui eu tenho 5. Então, quer dizer que o MDC, né? Desses dois valores aí, vai ser 16 vezes 5. 16 vezes 5 é 80, tá? Aí eu tenho que lembrar que isso aqui está em centímetros. É 80 centímetros. 80 centímetros, para mim, transformar em metro, né? E basta eu dividir por 100. Se eu pegar aqui 80, né? Dividir por 100, né? Isso aqui vai dar 0,8. Então, é 0,8 o quê? Metros, tá? Só que aqui no final está dizendo assim. Então, 0,8 é o maior pedaço, né? É o maior pedaço que divide os 6,4, né? E que divide os 5,6. Ainda não terminou a questão. Se cada trabalho utilizar, né? Aqui está dizendo. Para a confecção de um determinado trabalho manual, né? Com crianças de uma classe, o professor vai dividir totalmente. Se cada trabalho utilizar um pedaço de fita vermelha e um pedaço de fita azul, né? O número máximo de trabalhos que podem ser feitos... Então, eu vou pegar agora, né? Tem uma fita, que é a fita vermelha, 5,6. Então, eu vou ter que pegar os 5,6, tá, gente? E eu vou dividir por 0,8. Se você fizer essa continha, você vai ver que vai dar 7 pedaços. Essa fita aqui tem 5,6 metros, né? Se você for dividir por 0,8 metros, que foi o que deu o MDC, vai dar uma quantidade de 7. Se você pegar a outra fita, né? Que é a fita azul. Dividir por 0,8, que é cada pedaço a 0,8. Eu vou deixar... É como se você cortasse essa vírgula com essa, né? Fica 64 vírgula por 8. Vai dar um total de 8. Fita azul dá 8 pedaços. Fita vermelha...